O Ministério da Saúde voltou a recomendar a vacina contra a covid-19 para os adolescentes de 12 a 17 anos sem comorbidades. Na semana passada, uma medida cautelar suspendeu a vacinação para essa faixa etária. Nela foi informado que a vacinação não seria recomendada a menores de 18 anos. O Ministério da Saúde justificou a medida da semana passada pelo suposto uso de vacinas ainda não aprovadas pela Anvisa entre os adolescentes de 12 a 17 anos. O óbito de uma jovem após a vacinação também foi apontado como razão para a interrupção. Mas em uma coletiva no dia 22 de setembro, após a apresentação de estudos, o Ministério da Saúde decidiu que não há razão para a interrupção da vacinação entre os adolescentes. Apesar da suspensão, alguns estados continuaram a vacinação entre os adolescentes. Agora, com a recomendação do Ministério da Saúde, a vacinação dos adolescentes com comorbidades está avançada. Alguns estados já abriram cadastro para a vacinação de adolescentes sem comorbidades. A Sociedade Brasileira de Pediatria divulgou nota na semana passada em que defende a vacinação de todos entre 12 e 17 anos com ou sem comorbidades. Para a sociedade, mesmo que crianças e adolescentes apresentem formas leves ou assintomáticas, eles não estão isentos da ocorrência de formas graves da Covid-19. Até o momento, segundo o Ministério da Saúde, 2.416 crianças e adolescentes vieram a óbito após contraírem a Covid-19.